O Campeonato Piauiense Sub-19 já acabou e o Fluminense foi o campeão, mas o extracampo feito pela Federação de Futebol do Piauí está digna de time campeão, pois na reta final do campeonato, os torcedores tinham acesso ao estádio doando um quilo de alimento não perecível. Aproveita a oportunidade para agradecer aos torcedores do futebol do Piauí que estiveram presentes nas semifinais e finais de Sub-19, a Antena 10 que esteve junto com a gente nessa parceria e hoje estamos aqui no Abrigo São Lucas fazendo a entrega desses alimentos que a gente conseguiu, onde já distribuímos uma parte na casa do Ozanã e hoje estamos aqui no Abrigo São Lucas. Queria aqui agradecer desde já o Chesco em nome da sua pessoa que compareceu a todos os momentos, fim dando com a grande final da competição, lotando o estádio do Novo Monteiro e aí o chamamento da TV Antena Vez através do torcedor que compareceu com aquele de alimento culminando no dia de hoje aqui ajudando nosso irmão no Abrigo São Lucas. Com essa ação social várias instituições foram beneficiadas pela Federação de Futebol do Piauí. Nós temos também a nossa FFP social que está sempre ajudando as escolinhas com bola, com colete e essa parte também de estar dando alimento para todas as nossas competições de base, semifinal e final, a gente arrecada esses alimentos para que a gente possa vir aqui distribuir para os nossos irmãos que tanto precisam. Entre as instituições beneficiadas com essa ação da Federação de Futebol do Piauí está o Abrigo São Lucas. A administradora elogia a ação da Federação e o apoio dos torcedores. É de grande importância no momento em que a gente está precisando muito de doações, então esses alimentos eles vão nos ajudar muito e que outras instituições também sigam esse exemplo de ajudar de forma coletiva as instituições que necessitam de alimento. Além do futebol ser uma coisa já que apaixona, aí quando você chega aqui a ser recebido com festa por todas as pessoas que moram aqui, a felicidade deles, então eu acho que a gente pode na vida fazer um bom trabalho no futebol e do futebol também você pode tirar essas coisas para trazer para eles aqui, para fazê-los felizes. Serve como exemplo também desmistificar muito essa ideia de violência, que a gente que nos entristece muito estar assistindo os jogos fora do estado do Piauí e ver a violência. Então o que isso sirva de exemplo é agradecer a cada torcedor que foi, que doou, nosso muito obrigado, 62 idosos que estão hoje aqui na casa agradecem. Obrigado.